Parceiro, pensa no fumo que eu tive na noite, imagina Oh, delegado, arquiva esse caso Eu sei quem bate na traseira sempre tá errado Mas escuta meu lado, se você ama ou já foi amado Com certeza eu vou ser inocentado O amor da minha vida me largou e agora já tá desfilando Com outro, jogou na cara que superou e eu procurando o motivo do roubo Nesse trânsito parado, assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém, quando eu vim partir Desce do carro, pra ver o estrago Puto, estressado, recém-largado Mas o fumo da noite não foi abatida, só vai escutando Do nada, desce minha ex e o cara que ela tá pegando Desce do carro, pra ver o estrago Puto, estressado, recém-largado Mas o fumo da noite não foi abatida, só vai escutando Do nada, desce minha ex e o cara que ela tá pegando Delegado, passa o pão O amor da minha vida me largou e agora já tá desfilando com outro Jogou na cara que superou e eu procurando o motivo do roubo Nesse trânsito parado, assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém, quando eu vim partir Desce do carro, pra ver o estrago Puto, estressado, recém-largado Mas o fumo da noite não foi abatida, só vai escutando Do nada, desce minha ex e o cara que ela tá pegando Desce do carro, pra ver o estrago Puto, estressado, recém-largado Mas o fumo da noite não foi abatida, só vai escutando Do nada, desce minha ex e o cara que ela tá pegando Delegado, passa o pão Mas o fumo da noite não foi abatida, só vai escutando Do nada, desce minha ex e o cara que ela tá pegando Delegado, passa o pão Muito barulho pra essa música Vai! Foi!